Converso agora com o homenageado da 26ª edição da Feira do Livro de Santa Cruz do Sul, o escritor Mauro Klaffek. Mauro, como é unir a geografia e a literatura? Muitas pessoas já me perguntaram sobre isso aí. Eu, como professor de geografia e como estudioso da geografia, eu resolvi estudar essa disciplina e essa ciência através do viés literário. Então, todas as minhas aulas, nas minhas leituras, o meu olhar espacial, ele se volta para a literatura e que é produzida nas diversas regiões, nos diversos espaços. Então, eu não sei fazer outro tipo de leitura geográfica e espacial se não é pelo viés da literatura. E isso eu aprofundo cada vez mais, tanto na minha poesia quanto na minha prosa. E Mauro, como foi para você receber o convite de ser o homenageado dessa edição da Feira? De certa forma, foi com surpresa, com alegria, com satisfação, porque eu vejo que talvez houvesse mais elementos na região, em Santa Cruz, que pudessem ter sido homenageados. Mas, de qualquer forma, eu aceito com muita modéstia e com muita humildade essa homenagem, pelo fato de eu, em todos os meus atos de poeta e de prosador e de escritor, sempre tentar refletir aquilo que acontece na nossa região como um todo. Santa Cruz do Sul, que é a minha cidade onde eu nasci, Gramado Xavier, que é a cidade que eu adotei como professor, onde eu tenho a minha família e assim por diante. Então, eu procuro refletir na minha obra essas comunidades. Eu acho que talvez, devido a isso, eu tenha recebido essa homenagem. Mauro, por que motivos ler apaixona? Eu acho que a leitura, a literatura, ele é um elemento indispensável para o ser humano. Eu não vejo muitas outras possibilidades de alguém se humanizar, a sociedade se humanizar, as relações humanas serem mais produtivas, se não através do texto literário. E isso acontece nas minhas relações. Eu tenho um olhar muito literário sobre a condição humana. Eu sou professor, sou pai, tenho filhas, tenho netos, tenho meus amigos na minha cidade, tenho meus amigos aqui em Santa Cruz do Sul, mas sempre, de uma forma ou de outra, a literatura, ela marca essas relações que eu tenho com as pessoas no cotidiano, na realidade, no imaginário. É muito marcado pelo meu ser poeta, pelo meu ser escritor. Muito obrigada pela sua participação e parabéns por essa homenagem. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Unisc TV, na cobertura da Feira do Livro de Santa Cruz do Sul.